Até quando você vai ficar segurando ele? Vai achar que o pedal fica pra fim Pera aí, vai fazer um negócio bem bolado Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Ele tá falando quadro Vai, vai! 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 Um minuto já Vai! 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 Esse cara vai dar risada quando vê esse vídeo. Apenas no YouTube? Ah, se fica muito grande, não dá não, já tá 4 minutos já. É caindo que você aprende, velho. Aprende a cair, saindo. Uma, tá conseguindo? Não, 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 não. Eu ia dar uma opinião pra ele lá, mãe. O que? Eu tento chegar no mais baixo. Mais baixo? É, né? O quadro vem em mim que ele ficava. É. Na hora de ir ele vai baixo. Só vai ficar no RL na hora que você encaixar. Mas vai aí. Depois vai pegando ele. Baixa de ideia. Tem que vir assim, menino. Você vai ter que ele vir assim, menino. Eu tenho que entrar em passar em mim aqui. Lava um pouco aí tudo. Eu apertei algum botão aqui, ó. Mas vai não e aí, mãe que vai. Mas vai ficar lá e nunca vai. Mas vai ficar lá e não antes. Ele vai embaixo, bate no chão e sobe depois. Ele vai embaixo, ele vai embaixo. Ele vai embaixo, ele vai embaixo. Ele vai embaixo, ele vai embaixo. 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 Ele vai embaixo.